Música Ministro da Administração Estatal, Rassurumalo, o Presidente da República eleito ou de qualia com a preparação, cerimônia e investidura da Presidente da República na comemoração, restauração e independência da Dala Ruanulo. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira, 4ª semana, Ney Hateten. Objetivo, se encontro ao Presidente da República eleito, atualiza a preparação, comissão e an, para a preparação, cerimônia e investidura da Presidente da República na comemoração e independência da Dala Ruanulo. O Presidente da Comissão Organizadora, o Governo Nomeia, Sua Excelência do Primeiro-Ministro Nomeia, para que organiza eventos Rua, 1º dia 19 de maio, 2º dia 20 de maio. 19 de maio se realiza a cerimônia e investidura da Sua Excelência do Presidente, Laito, Dr. Gerardo Zortenian. A Comissão Organizadora rala os preparativos para que a cerimônia se realize a Tachetona. Mas também, hoje, o mesmo, se realiza a Sua Excelência do Presidente, Laito, preparativos para a cerimônia e sar no área de bandeira. E, dia 20 de maio, a cerimônia comemora a Tachetona da Ruanulo, restauração e a independência. Então, hoje, o mesmo, se realiza a Sua Excelência do Presidente, Laito, quando vai preparativos para a Comissão Organizadora Rala, e a cerimônia se realiza a Ceremonia de Agradecimento da Catedral dele. Continua agora, dia 19 de maio, e a cerimônia com a Loraic se realiza a cerimônia investidura da Sua Excelência do Presidente da República. A cerimônia se realiza a Ceremonia de Agradecimento da Catedral dele. E a cerimônia de Agradecimento da Catedral dele é a cerimônia de Agradecimento da Catedral dele. A Ruanulo, quando vai guiar o Parlamento Nacional, se realiza a cerimônia investidura. Depois, se termina a cerimônia investidura, se continua com o divertimento da área de Agradecimento da Catedral. Agora, dia 20 de maio, a cerimônia é a cerimônia de Agradecimento da Catedral dele. A cerimônia importante do ano se participa do Cifestado, do Cineção Balão. Na nossa personalidade de Balão, o Presidente da República, o Olo Convida, inclui convidados importantes do CELU, o Presidente Eleito José Ramos Horta. Durante a cerimônia, o Cifestado, o Cifestado, o Cifestado, o Cifestado de Agradecimento da Catedral.